Olá gente boa, eu sou Rival Davi Paes Torquato, sou Frade Carmelita, atualmente professor de Sagrada Escritura na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte, a FAG. Tive a alegria de participar desse grande projeto Bíblia Paulinas, traduzindo o livro de Lamentações. E como é que foi o trabalho? Eu li o texto várias vezes e fui aos poucos me enamorando do texto hebraico. Fiz um levantamento morfológico, semântico, sintático, teológico, palavra por palavra. Não descuidei do aspecto retórico do texto, contei com a ajuda de grandes comentários internacionais e atualizados. São Jerônimo não teve esse privilégio, coloquei tudo isso num grande dossiê. O grande desafio era como sair da língua fonte, no caso hebraico, de um outro tempo e espaço para a língua destino, o português. Sem trair o sentido do texto, afinal, não se tratava e não se trata de qualquer texto, mas da palavra de Deus. O livro das Lamentações tem apenas cinco capítulos, mas precisei de mais de um ano intenso de trabalho. Mas foi um trabalho prazeroso, fecundo, enfim, uma bela experiência. E eu, assim como creio que os demais colegas, temos a alegria de partilhar com você. Parabéns às irmãs Paulinas por colocar a serviço de nossa gente um trabalho de tamanha envergadura. Muito obrigado e uma boa leitura. Obrigado. 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 Obrigado.